Música 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 Boas pessoal, são circas e estamos aqui de volta para mais um episódio de Minecraft a salvação e hoje estou aqui como sempre com a Miss Oi, oi pessoal, aqui é a Miss Pinguina e estou aqui como sempre Estás como sempre? A sério? Sim A sério? É verdade Meu Deus, eu não sabia que estavas aqui como sempre Pois estou Olá Clementina, tudo bem contigo? A tua corda Aí Eu não consigo ver, deve ter bugado Clementina Tudo bem contigo? Tudo Música 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 Eu ouvi uma vaca meu Foi a Clementina que disse mó? Claro A Clementina fala vaquês também? Ela aprende Ah, ela aprende Ok, pronto Então tu falas vaquês agora também Clementina? Não sabia? É porque ela ficou ouvindo A Tuaquinha falando Música Mas bem pessoal O que é que nós vamos fazer neste episódio? Neste episódio nós vamos fazer a casa dos villagers É verdade, começar a procriar villagers Mas como se nós ainda só temos um villager? No último episódio nós prendemos Esse zombie villager É verdade Só que nós não tínhamos ouro para fazer a maçã dourada Então, o que nós fizemos off camera foi Pegarem muitas enderpearls E olhem só, eu vou vos mostrar aqui Pegarem muitas enderpearls porque é o único desafio que ao repetir Ele nos vai permitir ganhar mais ouro Olhem só aqui Se nós entregarmos 16 enderpearls Isto está errado, não é 15 É 16 enderpearls Eu ainda tenho uma aqui Ainda tens uma aí? Boa Então daqui a mais um pouquinho já entregamos outra vez Entregamos 16 enderpearls Nós vamos ganhar 5 ouros e uma blaze rod Já fizemos isso Portanto ao repetirmos esse desafio Vamos ganhar só um ouro e uma blaze rod Eu consegui fazê-lo 9 vezes Olhem só, temos aqui Onde é que está? O meu ouro O meu ouro Está aqui as 9 blaze rod Eu guardei o ouro? Está aqui 11 Ai 11, ok, pronto Nós tínhamos mais 2 ouros aqui guardados Que eram os que tinham sobrado E 9 ouros a mais Por causa dessas entregas de enderpearls Meu Deus, ficamos sem enderpearls Mas tudo bem, não tem problema Mas bem Amor, vais fazendo o caminhozinho para lá Para a casa dos villagers? Eu acho que a gente pode fazer aqui Mas eu não sei qual o tamanho da casa deles É deste lado Eu acho que... Não precisas fazer uma casa mesmo Nós vamos... O que vamos fazer é... Fazer produção de villagers Pelo menos por enquanto Aquilo que vamos fazer é tipo casinhas Que caibam tipo de 2 blocos Estás a ver? Não Só de 1 e 2 blocos Pronto Que eles já entrem pela porta E tenham 1 bloco para estar lá dentro Percebeste? É isso que nós vamos fazer Vamos fazer várias casas assim Para colocar bastantes portas e pronto Primeiro faz o lugar Não precisa ser um lugar tão grande Tá? Não sei, faz por aqui Ou onde tu quiseres Onde tu achares que fica melhor Tá? Tá! Pronto Enquanto isso eu vou então fazer aqui a minha maçã dourada Para poder curarmos aqui o senhor villager Vou colocar a curar e trazer o outro também para aqui Ok Eu não sei como é que eu vou trazer o outro Mas tudo bem Caraças Uma maçã dourada gasta tanto ouro Meu Deus Ok Preciso uma destas poções agora Deixa cá ver Poção de weakness Agora sim Agora sim pessoal Agora sim vamos curar mais um villager Mais um villager Ah! Meu Deus do céu Amigo não me batas Não me batas amigo Eu sou teu amigo Eu quero te curar Eu quero te curar É Eu quero te curar Em 3, 2, 1 e PUM! PUM! Ok Começou Começou a transformação Ele vai-se agora transformar num villager Entretanto Enquanto ele se vai transformando num villager Nós vamos então trazer o outro Como? Não sei Será que se nós colocássemos uma corda nele Não sei Deixa eu tentar Opa A corda da clementina caiu Pronto É essa que eu preciso Anda cá Anda cá clementina Vai para ali Vai para ali clementina Pronto está bem Ok vamos lá então Por aqui Vamos lá ver se consigo trazer o villager por corda Coitado do villager vai-me vir por corda Espera aí Anda cá Anda cá Ah não consigo Oh que bosta Não me dá O que é agora? Agora não sei Como é que vamos fazer Olha faz aqui uma troca de uma Iron Shovel da efficiency 2 Sabe como é que a gente pode fazer? O que? A gente pode fechar aqui essa parte ó E ficar empurrando ele até chegar aqui Olha boa ideia boa ideia então Então vou te ajudar primeiro e depois já fazemos isso Vou fazer o caminho aliás Ok peraí 1,2,3 e AAAAAAAAAAAAAAAA Morre E morreu E morreu Olá senhor madruga Tudo bem consigo senhor madruga? Tá tudo bem? Como tem passado o dia? Tudo em ordem? Tá mais gordinho pelo que estou a ver Precisei de umas calças né? Porque andar assim nu Não convém né? Comprei Fica aí então Vamos lá então, fazer aqui o lugar. Precisamos de pedra, não é? Depois fazemos as casinhas de madeira, talvez, não sei. Ou mesmo de pedra, não sei. De pedra pode ser? Ah! Caí! Que legal, hein? É, pode ser de pedra. Desde que tenha portas, está bom. Os villagers vivem é com portas. Não sei porque eles... Eles se vêem portas e eles começam a fazer filhos. Sério, não sei porque. Eles gostam de portas. Nunca percebi o porque. É que é isso. Mas ok, tudo bem. Ok, opa! Olha, está fixe. O lugar. Ok, está em ordem. Meu Deus, isto está a encher de mobs animalmente. Caraças. Isto está a exagero já. Caraças. Eu depois vou ter que fazer poções para tirar para esses gays. Ok. Nós vamos ter que arranjar a maneira agora de trazê-lo. Como? Não sei. Será que este lugar chega? Eu não sei se isto chega. Acho que chega. Nós vamos ter que depois agrandar mais. Porque tipo, as casinhas são assim. Olha. As casinhas vão ser assim. Vou colocar já aqui uma. Pronto. Vai ser assim. Assim? Assim. Olha. E assim. Como? Exatamente. Praticamente é isso. Já. Vai ser umas casinhas assim. Agora é só colocar aqui o teto. Assim. É só mesmo para tipo, como se fosse um cubículo. Como se eles fossem prisioneiros. E precisassem de tipo, algum lugar para poder ter uma... Um lugar para entrar. Pronto. Eu acho que é assim. Não sei se precisam de mais um lugar. Espera aí. Tem ali alguma porta? Deixa ver se tem aqui alguma porta. Uma. Também uma porta. Pronto. Deixa ver se é assim. Aí. Aqui. Ok. Deixa cá ver. Assim. É. Eu acho que é isto. Eu acho que é isto que eles precisam. Mesmo. Não precisam mais disto. Mais do que isto. Porque eles precisam de ter um lugar que seja... Não precisas fazer assim, amor. Não precisa ser dupla parede. Percebeste? É a minha ideia? Não? Ok. Coloca aqui na parede. Aqui nesta linha. Ah, eu sei. É porque eu errei. Ah, pronto. Ok. Pronto. E é basicamente assim que vamos fazer as casinhas todas. Enquanto mais portas tiver é melhor. Para eles. Vamos começar a fazer muito villager assim. Assim. Isto vai parecer um condomínio. A cidade villager. A cidade villager. Vai ser um condomínio aqui. Condomínio de prisioneiros. Coitados. É. Mas pelo menos assim vão procriar. Assim eles só conseguem procriar com... Com... Com portas. Pronto. Com portas. Tu ainda não transformaste em villager? Sério? Demoras muito? Meu Deus do céu. Acho que ele está curtindo os últimos momentos. Ele está ali a... Fazer um rap aí de... De zombie. Rap do zombie. Bora lá. Deixa eu ver se o gajo vai se transformar ou não. Meu Deus. Transforma-te Manel. Olha. Olha amigo. 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 Tens de voltar. Voltou. Voltou. Meu Deus. Meu Deus. Qual é a cor dele? É um de comida eu acho. É um roxo. Acho que é um desses de comida. Se não me engano. Temos villagers. E agora tem que trazer ele para cá também. Aham. Só que a gente tem que fechar o canto dos villagers. Sim. Sim. Vai ter que ser completamente fechado de... De fences. Porque se não. Não tem como. Ok. Tens aí fences amor? Não. Vou fazer. Ok. Faz aí então. Eu vou ter que puxar o outro villager por aqui. E este também. Meu Deus. Que trabalheira. Mas pronto. Já temos então aqui 6 casas né? Temos 6 casas? Não. 8. Temos 7 casas. Ok. Eu vou ter que tirar esta árvore daqui. Esta árvore está atravessada. É. Tira. Eu queria tirar. Mas eu não. Não tinha machado. Ah pronto. Ok. Já estou a tirar. Meu Deus. Já está a chover outra vez. Caraças. Meu Deus do céu. Esse tonhão é muito chato meu. Já chega. Já estou farto dele meu. Sério. É muito farto dele. Não tem como. Meu Deus do céu. Ok. Partiste tudo. Vamos ter muitos villagers a partir de agora. Caraças. Vai ser muito louco agora. Meu Deus. Vai ser bem louco. Bem louco. Vai ser bem louco. Vai ser bem louco. Bem louco. Espera. Para tudo isto. Esta bosta está atravessada para caraças. Tudo. 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 Tira. 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 Pronto. Assim está bom. Nós. Nós. Podíamos fazer mais casinhas aqui. Eu acho que vamos fazer umas 10 pelo menos. Espera aí. Deixa eu tentar fazer aqui um lugar. Assim. E mais aqui. Assim. Eu acho que não precisa de fence lá atrás amor. Desde que feches aqui. Tá bom. Não precisava de colocar as fence lá atrás. Ah sei lá né. Eu não queria quebrar uma coisa e depois eles fugirem. Não. 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 Eles não fogem. Eles não fogem assim. Mas. Se quiseres tira as fence de trás. Que é mesmo para poupá-las. Não. 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 Não vão ser necessárias. Olha o tanto de creepy. Onde? Lá. Icaraças mesmo. Meu Deus do céu. Ok. Temos 5 casas deste lado. Vamos ter 3 deste lado só. Então deixa-me colocar mais deste lado. Um. 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 Vai ser muito épico agora. Começar a abridar os villagers. Peraí. Assim. Tu vais ver. Assim que eles se juntarem. Vão se querer conhecer. E vão ficar com coraçõezinhos na cabeça. E vão logo fazer um filho. Tu vais ver. Eles já vão se amar. É. Tu vais ver. Impressionante. Caraças. Vamos ter que minar mais cobblestone. Já não temos quase. Como é que é possível que nós já não temos cobblestone? Olha. Aí te constrói muito. É. Pior que é mesmo. Temos construído muita coisa nos últimos episódios. Ok. Vamos lá. Isto já nem parece aquele buraquinho que nós tínhamos. Caraças. Meu Deus. Assim. Os villagers ricos vão ficar nas casas de madeira. Os pobres vão ficar nas casas de pedra. Eu fecho aqui já? É. Podes fechar. Exato. Tá. 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 E tá. Pronto. Isto não pode ter aqui nenhum tipo de mobs. Isto não pode nascer mobs aqui. Senão fufu. Senão fufu. Assim. Exatamente. Pronto. Assim eles não têm como fugir. Ok. Daqui eles não vão fugir. Perfeito. E do lado de trás. Tu chegaste a tirar as fences lá de trás? Uhum. Ok. Pronto. E agora? O que é que eu faço? Como é que eu saio daqui? Agora eu tenho que buscar ele. Tá. Agora temos de ir buscar. Eu preciso de fences então mano. Eu tenho. Tens aí? Dá-me. Dá-me dessas fences. Eu vou levar esta e tu levas o outro. Tá? Tá. Pronto. Vamos lá. Temos então 14 fences. Eu acho que isto deve chegar. Espero eu. Vamos lá. Eu espero que ele me siga né? É. Sim. Eu também espero né? Eu vou ter que empurrá-lo. De certeza que vamos ter que empurrá-lo rapaz. Mas pronto. Isto não vai chegar as fences que me deste. Ah. Ele está indo-se embora. Ele entrou na casa dos baús. Sério? Oh meu Deus do céu. Ah não chegou as fences. Caraças. Espera aí. Eu vou ter que fazer aqui uma improvisação. Assim. Pronto. Assim. Olha. Ele troca carne de zumbi por esmeralda. Sim. 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 É bastante bom. Porque depois com este nós trocamos aqui 6 esmeraldas por uma Iron Shovel de eficiência 2. É muito fixe. Oh caraças. Não vais sair pela porta. Vai te lixar. Vai te lixar. Pela porta tu não sais. Não. Não. Villager. 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 Vai para ali. Vai. Vai te lixar. Não vais saltar para lá. Para fora. Vai. Aqui está complicado hein. Que filho da mãe. O que é que ele quer daqui? O que é que ele quer daqui? O gajo ficou bugado. Olha aqui amor. Espera aqui. Esse aqui está. Ele está pulando. Coitado. Meu Deus do céu. Para. Isso. Isso. Perfeito. Pronto. Já está. Fecha aqui. Coloca aqui as fences. Pronto. Já está. Está feito. Temos então um villager aqui e o outro está aqui. Pronto. Já fechou? Fechou. Agora só temos que colocar mais fences. Aonde? Mas como é que eu saio agora? Precisa fazer uma porta. Vem. Precisa fazer uma portinha. Meu Deus. E pronto. E pronto. Temos os villagers lá. Mas espera aí. Deixa ver. Calma. Vou ter que dar a grande volta agora para poder deixar tudo direitinho como estava. Meu Deus do céu. Bora lá. Bora. 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 Bora lá. Tira isto. Os villagers já se conheceram? Não. Está um de frente para o outro nas casinhas. Ah é? Pronto. Então estão a olhar para eles. Pronto. Já se estão a conhecer. São vizinhos já. Já são vizinhos. Daqui a pouco já estão a falar um com o outro. Olá. Olá. Tudo bem? Tira isto. Tira isto. Tiramos a ponte? É bom né? É melhor tirar a ponte. Exatamente. Ela não vai subir para nada. É. Ou então sim. Ah fica-se em picareta. Ai não. Toma. Oh. Tens que saltar. Isso. Pronto. Ok. Obrigado. Vamos lá então partir daqui. Assim. Atire aqui. Olha. Eles já estão a passar um ao lado do outro. Eles já começam a passar um ao lado do outro. A partir de agora. É só eles se conhecerem. Só acredita que eu tive que tirar as portas lá daquela casa. Porque eu não queria sair de dentro. Sério? Da casa dos baús. Lol. Tirar isto. 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 Depois eu tiro isto. Então o resto off camera. Já não vale a pena estar a tirar isto por enquanto. Não tem problema. Assim eles daqui já não saem. Depois eu organizo isto direitinho. Vamos lá ver então. Se eles vão bridar agora. Eu quero que eles bridem. Para aqueles que não sabem o que significa brido. É tipo. Eles procriarem. Exatamente. 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 Precisamos de uma portinha para poder entrar aqui. Já sei porque eles não estão a procriar. Por que? Precisam mais portas. Ah. Estou fazendo. Pronto. Pronto. Ok. Fiz esta portinha da gate? Fiz. Ok. Fiz. Mas eles vão sair não? Não. Eles não saem por esta porta. Esta porta eles não conseguem abrir. Conseguem passar se estiver aberto. Iiii. Iiii. Portas diferentes. Portas. Iiii. Será que eles aceitam estas portas? Aceitam. Quero entrar ali ó. Não. Tipo. Será que eles. Reconhecem estas portas como para fazer filhos? Ah. Não sei. Por que que está sempre um aqui? Que bosta. Sai daqui galinha. Não estas aqui a fazer nada. Vai-te embora. Vai para ali. Vai para ali. Vai conhecer o teu amigo. Vai lá conhecer o teu amigo. Vai lá. Deixa de ser chato. Caraças pá. Vem. É. Agora vai ficar ali na esquina. Vai ficar bugado na esquina. Vai. Eles gostam muito de ficar bugados na esquina. Meu Deus do céu. A sério. Bem vamos ter que deixá-los em paz. A ver o que é que acontece. Vamos ter que deixá-los a sós. Porque senão não vai dar. Meu Deus do céu. Sai daí vai. Sai. Vai. Sai daí. Vai conhecer o teu amigo. Vai lá. Ou só porque vocês eram zombis antigamente agora não se quer conhecer. Vamos lixar pá. Fogo. Camelos meu. Mas bem pessoal. Espera aí. Ah tu fechaste por aqui. Caraca. Já me tinha assustado. Eu pensava. Ah tiraste o lugar aqui. Boa boa. Tira esse aqui ó. Boa ideia. Pronto. Está feito. Então eles olham. Já estão olhando um para o outro. Eu acho que eles são dois homens. Eu acho que é por causa disso. Olha. Um foi embora. O outro ficou olhando assim. Como assim? Você vai embora? Achava que a gente vinha para cá. Eu espero que isto. Ah. Cai. E eu vi-te lá em cima tipo olhares para mim para baixo. Lol. Eu espero que as casas tenham espaço suficiente. Se não tiver espaço suficiente. Se não tiver espaço suficiente. Vai ter que ser com um bloco mais de... 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 De lá para dentro. De profundidade. Vai. Vamos tentar então. Vamos tentar agora. Agora não. É melhor não. Fazer isso off camera. É melhor. Está bom. Porque já temos muito tempo de vídeo. E o vídeo já está a ficar gigante. Portanto pessoal. Nós vamos ficando com o vídeo por aqui. Hoje não há desenhos. Hoje não vai haver desenhos. Porque estamos chegando ao Natal. Então. No próximo episódio vamos ter quatro desenhos. É verdade. É verdade. Estamos no dia 21 agora. Portanto. Eu quero fazer durante o dia 22, 23 e 24. Quero colocar quatro desenhos. Sim. Quatro desenhos. Eu não sei se vai dar a possibilidade de fazer isso. Não sei se há desenhos suficientes. Mas. Eu quero até o dia 24. Fazer quatro desenhos. Quatro desenhos. Quatro desenhos. Mas bem pessoal. É isto. Não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar o like. A mim já está a trabalhar ali. A fazer as casinhas melhores. Claro. Eu estou imitando um villager. Olha lá. Rá. 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 Tudo bem com Rá. 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 Tudo bem com Rá. Ele disse que estava tudo bem com Rá. O que é que tu achas disso? Acho que eu já terminei. Meu Deus. Eu acho que vai a nascer móveis aí. Rá. Não. Mas eu vou fechar. Eu vou quebrar aqui agora. Ah pronto. Mas bem pessoal. Toma a picareta. Vai. Pronto. Mas bem pessoal. Nós vamos ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar o like. Não deixaste a porta aberta. Deixaste a porta aberta. Meu Deus. Meu Deus. Vai sem querer não querendo. Oh caraças. Mas bem pessoal. É isto. Deixem o like se vocês gostaram. Favoritas gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E não tenho mais nada a dizer. Like. Favoritem. Comentem. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Tchau.